Fala galera, aqui quem fala vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, gurizada, no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. Mas antes, eu quero falar da Stealth Controles. Se você tá afim de comprar um novo controle de Playstation 4 ou de Xbox, ou até mesmo daquela aprimorada na gameplay, eu tenho certeza que o controle personalizado da Stealth é uma ótima opção para você. O site deles tá aqui na descrição do vídeo e, utilizando o cupom VAGABS, você ganha aquele desconto maroto na compra do seu produto. Então, dá uma conferida lá no site deles, tem alguns modelos muito lindos mesmo, você não vai se arrepender. Mas, enfim, lembrando vocês que hoje é segunda-feira, então eu quero desejar uma ótima semana para todo mundo aí. E olhem só, o primeiro assunto que eu separei hoje é sobre a matéria que a Epic Games colocou lá no site deles a respeito da pesca, tá? Olhem só o que eles escreveram aqui. Guia do pescador iniciante no Fortnite. Aí depois eles escreveram várias informações a respeito dos peixes lançados nessa temporada. Eu não vejo necessidade em falar sobre isso aqui nesse vídeo, já que todo mundo sabe das novidades aí da pesca, mas no finalzinho dessa matéria eles comentam uma parada bem interessante. Olhem só, temos que colecionar. Para comemorar esse tsunami de novidades chegando à ilha, desafiamos você para uma competição de pesca. A cada semana anunciaremos uma nova pesca da semana nas redes sociais, além de algumas dicas sobre onde encontrá-la. Compartilhe seu pescado. E se o seu for o maior, vamos mencionar você. Então aparentemente ao longo dessa temporada, vão ser anunciados campanatos de pesca e pela Epic Games nas redes sociais. E olhem só, hoje o primeiro campeonato foi anunciado por eles. Eles escreveram o seguinte nesse tweet aqui. Apresentando o hashtag FortniteFish em captura da semana. A cada semana, nas próximas semanas, pediremos que você exiba sua melhor captura. Nessa semana mostra seu melhor Baiacura azul. Eles se parecem com os Baiacuras normais, mas um pouco mais azuis. Então tipo assim, se você pescar uma Baiacura azul durante essa semana, que seja de um tamanho considerável, tá ligado? Um tamanho bem grande. Você pode, se você quiser, participar dessa competição de pesca, compartilhando o print aí da sua pesca nas redes sociais, utilizando a hashtag FortniteFishing. Lembrando que esse campeonato aqui de pesca, que vai ter toda semana, não tem nenhuma recompensa, tá ligado? É apenas para brincadeira mesmo. Mas quem sabe você vai ter sorte, e vai ser o cara que vai pescar o maior peixe da semana. E se você tiver a maior pesca de todas, você será mencionado no Twitter oficial do Fortnite, o que já é uma parada bem bacana, né? Mas enfim, achei uma parada interessante para ser comentada aqui no vídeo também. E olhem só, mas outro assunto que eu quero comentar com vocês é sobre a treta envolvendo a Apple e a Epic Games. Bom, todo mundo já sabe dessa treta toda, e ainda vai dar muito o que falar, tá ligado? Mas recentemente, a Epic Games entrou na justiça para colocar de volta o Fortnite na App Store. Exatamente. Olhem só o que fala nessa notícia aqui. A Epic Games entra na justiça para forçar a volta de Fortnite à App Store. A Epic Games pediu uma liminar na justiça norte-americana para que a Apple seja obrigada a oferecer novamente o jogo Fortnite, banido da loja de apps do iOS no mês passado. A desenvolvedora do jogo afirmou que a base de jogadores no sistema caiu 60% desde a remoção, e disse que o iOS representa praticamente um terço dos jogadores cadastrados no jogo. Em seu pedido à justiça, a Epic chamou a remoção do game pela Apple de campanha retaliatória. O documento revela que a empresa foi banida da App Store por um ano, e que isso provocará danos irreparáveis. A Epic talvez nunca mais veja esses jogadores novamente. A empresa será negada a oportunidade de acessar até mesmo um único novo jogador em meio ao bilhão de usuários do iOS por pelo menos um ano, declarou a empresa. A responsável pelo Fortnite revelou que os jogadores no iOS totalizam 116 milhões de contas no game, de um total de 350 milhões de jogadores registrados, um terço do total. Então, tipo assim, os jogadores do iOS não podem mais jogar Fortnite, e por conta disso, caiu drasticamente o número de jogadores de Fortnite, já que foi revelado pela Epic Games que os jogadores do iOS representavam 116 milhões de contas, que é praticamente um terço dos jogadores totais do Fortnite, Battle Royale. Então, é claro que isso deu um grave dano a Epic Games, e eles estão entrando na justiça novamente para colocar de volta o Fortnite na App Store. Bom, não sei se isso realmente vai acontecer, de qualquer forma, se tiver outra novidade a respeito dessa treta, desse novo processo da Epic Games, é claro, eu atualizo vocês aqui no canal. Mudando agora de assunto, eu quero comentar sobre um item que possivelmente vai ser lançado, entre aspas, nessa temporada. Eu falei entre aspas, porque esse item já foi lançado no passado, porém, ele foi atualizado nos arquivos do jogo, e pode voltar nessa temporada um pouco diferente. Eu estou falando da Fenda do Ferro Velho. Esse item, para quem não lembra, foi lançado, se eu não me engano, lá na nona décima temporada, por aí, e logo depois, já foi removido, aí no lançamento do capítulo 2, e nunca mais voltou no jogo. Só que olhem só, mas na última atualização, de acordo com vazamentos, foi encontrado nos arquivos, a versão vermelha, da Fenda do Ferro Velho, a versão azul, verde, e amarela. Eu não sei porquê essas quatro cores, por isso que eu falei, que o item pode voltar um pouco diferente, e eles estão relacionados com quatro locais do mapa. Olhem só, a versão aí da Fenda do Ferro Velho vermelha, está relacionada com terras anárquicas, a versão azul, relacionada com beat bluffs, que de acordo com eles, é na verdade, margens nobs, que estava no mapa lá no passado também, a versão verde, está relacionada com campo canaveral, que já está no jogo atualmente, e a versão amarelo, relacionada com doca desleixada, que também está no jogo atualmente. Então, tipo assim, eu não sei se esses quatro itens, vão ser de fato itens, que vão voltar no game, para a gente poder utilizar na mochila, durante a partida, ou se vão ficar no mapa, nesses quatro locais, porque realmente é estranho, que esse item, tem relação com locais no mapa. De qualquer forma, é um vazamento, que eu achei interessante comentar com vocês, então, se você gostava bastante, da Fenda do Ferro Velho, fique ligado, o item pode voltar nessa temporada, um pouco diferente, se tiver outras informações, a respeito disso, eu comento com vocês, aqui no canal, ok? E por fim, gurizada, o último assunto, que eu quero comentar com vocês, é sobre o evento de Halloween, desse ano. Bom, todo mundo sabe, que no mês que vem, em outubro, tem o Halloween, e sempre tem evento de Halloween, no Fortnite, para a Royale. Só que olhem só, na última semana, já começou o evento de Halloween, no modo Salve o Mundo. Olhem só o que a Epic Games, comentou lá no site deles. Salve o Mundo, relatório de status, da base inicial. Olá comandantes, chegou aquela época do ano, em que os corredores, da base inicial, ficam um pouco, fantasmagóricos. Pegue suas abóboras, seu tempero, e mergulhe de cabeça, nas novidades dessa semana, para conferir, as festividades, carca-assombradas, desse ano. O conteúdo do Fortnite, Pesadelos, volta a adormecer, no dia 20 de novembro. Então aqui embaixo, eles comentam, mais novidades do Halloween, no modo Salve o Mundo, que eu não vejo necessidade, nem falar para vocês. Só que o que interessa, é que essa matéria, revela para a gente, que o evento de Halloween, do Battle Royale, vai começar muito em breve também. Já começou, no modo Salve o Mundo, e vai acabar somente, no dia 20 de novembro. Vai durar, só que claro, no modo Battle Royale, o evento de Halloween, nunca dura tudo isso, dura em torno, de duas, três semanas. Por enquanto, não teve nenhum vazamento, aí sobre o evento, de Halloween desse ano, mas possivelmente, na próxima atualização massiva, alguma coisa, do Halloween vai ser vazado. Então se você gosta bastante, do evento de Halloween, fique esperto, possivelmente nas próximas semanas, já vão ter alguns vazamentos, bem interessantes. E claro, assim que tiver alguma informação, concreta e vazamento também, eu comento aqui no canal, com vocês, beleza? Mas então é isso galera, espero que vocês tenham gostado, aqui do vídeo. Deixem embaixo nos comentários, do que você achou dos assuntos, que eu falei aqui, se você gostava bastante, da fenda do ferro velho, para você ficar ligado, que o item pode voltar, nessa temporada, mas como eu disse, ele pode voltar, bem diferente, e com quatro cores diferentes, não entendi muito bem, tá ligado pelo jeito, tá relacionado com locais, do mapa também, de qualquer forma, foi um vazamento importante, eu queria comentar com vocês, então se você gostava bastante, da fenda do ferro velho, quem sabe o item, pode voltar ao longo, dessa temporada. E se você gostou do vídeo, deixa o likezinho maroto, porque não custa nada, e me ajuda muito, e também mande para os seus amigos, que adoram saber das notícias, novidades, e tudo mais, e aquele seu amigo, que gosta bastante, do evento de Halloween do jogo, para ele ficar ligado, que no mês que vem, o evento já vai começar, aí no Fortnite Battle Royale. Então é isso, mano, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falows, e eu fui!